Você tem dez amantes, você tem mil sapatos Um pra cada passo, um falso Um olhar em cada ocasião Um vestido, um rímel, um frasco de loção Você tem dez amantes, você tem mil escravos E um mar de venenos importados Um namorado pra espantar a solidão Uma estrela, uma ilha, uma mina de carvão Você tem dez amantes, um professor de inglês E um riso que não se desfez Quando o medo atravessou seu coração Quando a máscara caiu no chão Me diz como ser feliz Como num salão de cores febris De almas gentis, seres de algodão Você tem dez amantes, quarenta funcionários Pra manter seu mundo imaginário Um lar e um colar de diamantes Um jantar com homens importantes Você tem dez projetos Dez mil expedientes Me diz pra fingir que é dor A dor que sente Seus desejos sempre tão incertos Seus olhares tão beneficentes Me diz como ser feliz Me diz como ser feliz Como num salão de cores febris De almas gentis De almas gentis, seres de algodão De almas gentis, seres de algodão De cores febris De cores febris, de almas gentis, seres de algodão De cores febris, de almas gentis, seres de algodão Oh, de cores febris, de almas gentis, seres de algodão De cores febris, de almas gentis, seres de algodão Oh, de cores febris, de almas gentis, seres de algodão O que é isso?